Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Chegou um pedido da Natura. Nesse pedido eu pedi apenas os combos do mamãe bebê, que era o trio que vinha três colônias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio três sacolinhas, material de apoio, e eu pedi quatro delas. Então foram quatro na fragância tradicional, que é o verdinho, mamãe bebê. Aí vieram quatro na fragância, que é essa fragância aqui, a laranjeira. Olha só. E vieram quatro da roxinha, que é aquela fragância que é relaxante. Então vieram quatro também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então esse pedido aqui foi um pedido apenas de colônias mamãe bebê. Garantei já meu estoque. Olha só, essas duas aqui, é as duas que eu menos vendo. A mais que eu vendo é a mamãe bebê tradicional. Então, como o combo era composto pelas três fragâncias, eu pedi quatro. E nessa caixa já veio a nova revista. Olha só que linda. Essa daqui já é com tema de pais. É o ciclo 11. Inclusive, veio o novo Natura Homem. Olha só, esse aqui. Então esse aqui já é o ciclo 11. E veio três flaconetes dele, com a fragância do novo Natura Homem. Foram esses os produtos que eu pedi nesse pedido, gente. Olha só. Todas as colônias, todo o pedido foi de colônias mamãe bebê. E todas são pra pronta entrega. Já agradeço a todos vocês que assistiram o meu vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu like e ativa o sininho das notificações, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!